No capítulo 22 de Jeremias, Deus continua advertindo o rei de Judá acerca da quebra da aliança e convidando o rei e o povo a se voltarem para ele. Algo muito interessante e importante a ser observado é que o Senhor escolhe o cuidado, a atenção e a justiça para com os necessitados como sendo o símbolo da verdadeira fidelidade à aliança e do verdadeiro conhecimento a respeito dele. Por outro lado, o desprezo ao semelhante, a ganância e a falta de justiça são tidos por ele como a prática da rebeldia, da infidelidade e do desconhecimento de quem ele realmente é. No versículo 16, ao falar a respeito do justo rei Josias, Deus diz que Josias demonstrou que o conhecia verdadeiramente, pois julgou a causa do aflito e do necessitado. Esse foi o segredo do sucesso de Josias em seu reinado e em sua vida pessoal. Por outro lado, o rei Jeoaquim apenas se atentava para sua própria ganância e promovia a violência e a injustiça em meio ao seu povo. Se não houvesse arrependimento e retorno à aliança, Deus faria com que as maldições previstas através de Moisés recaíssem sobre o povo e a cidade. Um ponto que chama muito a atenção neste capítulo é que o Senhor poderia ter usado muitas coisas para dizer que Josias o conhecia, pois ele promoveu a leitura da lei para o povo depois de muito tempo, restaurou a celebração da Páscoa e das demais festas ordenadas por Deus. No capítulo 17, Deus havia repreendido o povo pela transgressão do sábado. Esse também seria um importante mandamento a ser lembrado por Deus ao falar de como Josias o conhecia. Mas Deus escolheu falar do cuidado com o aflito e o necessitado, como sendo a prova de que o rei Josias de fato conhecia a Deus. Isso, claro, não significa de forma alguma que as outras coisas não são importantes. A leitura das Escrituras, a celebração de festas como a Páscoa, ou a celebração do sábado e dos outros mandamentos ordenados pelo Senhor, claro que são extremamente importantes. E, sem dúvida, Deus havia se alegrado de tudo isso. A questão é, como o conhecimento das Escrituras e a guarda dos mandamentos de Deus impactam minha vida e a forma como eu olho para o meu semelhante? Sempre que nos voltamos para Deus, Ele nos pede para nos voltarmos para o nosso próximo. A forma, amigos, a forma como nos preocupamos e tratamos as outras pessoas, especialmente as pessoas que sofrem, isso mostra quanto realmente conhecemos a Deus intimamente. E não apenas se temos teorias e conceitos sobre Ele, sobre teologia. Uma prática religiosa formal, destituída de amor, é abominável aos olhos do Pai. Que o Senhor nos ajude a olharmos por aqueles que sofrem, não tenham vez nem voz, e a levar alívio, esperança e salvação a todos, pois essas coisas são formas de demonstração de que conhecemos verdadeiramente a Deus. Bençãos do Pai para você e sua família. E aí Legenda Adriana Zanotto